Amanhã no Fantástico. Leonardo Pareja, o bandido metido a mocinho que comandou a rebelião de Goiás, dá uma entrevista exclusiva na cadeia. Exibicionista como sempre, ele revela que fretou até um avião para que outros presos escapassem e diz que só não foi junto porque não quis. Se eu quisesse ter fugido, eu teria entrado dentro do avião junto com os quatro que vinham comigo. Um rali diferente, em vez de terra, o céu, em vez de carros, aviõezinhos que topam qualquer parada e agora estão no Brasil. O drama de um pianista que perdeu os movimentos da mão. Para voltar a tocar, ele se trata na mesma clínica de Miami que cuidou de Osmar Santos. E as dicas para quem se empanturrar de ovos de Páscoa e quiser se livrar da ressaca de chocolate.